As câmeras de segurança da vizinhança registraram o momento em que o carro desce desgovernado, em alta velocidade. Por esse ângulo, dá para ver o impacto no portão da casa, que fica no final da rua. O veículo estava sem motorista. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, no recanto do Bosque, região noroeste de Goiânia. Era por volta de 10h30 da noite quando o acidente aconteceu. O veículo estava estacionado ali próximo daquela casa verde, lá em cima, cerca de 300, 400 ou até um pouco mais de distância em relação ao local do impacto. O veículo desceu aqui a rua RB19, sem ninguém dirigindo, desceu completamente desgovernado. Chegando aqui nesse ponto, ele acabou derivando para a esquerda e subiu no meio fio. Ele até atingiu, inclusive, essa lixeira aqui, que ficou completamente retorcida. O metal, não é um metal leve, é até um metal pesado, ficou completamente destruído. Tem até uma peça do carro também que está aqui, aparentemente do para-choque do veículo, que acabou caindo no meio do caminho. Depois de bater aqui no muro e subir na calçada, ele continuou descendo em altíssima velocidade e aí atingiu em cheio a casa da família, que ficou completamente destruída. A moradora da casa nos recebeu na manhã de hoje. Dona Laucimira e a família ainda estão em choque e tentam digerir o que aconteceu. Quatro pessoas vivem na casa e, por sorte, ninguém se feriu. Estava meu marido, minha filha com minha neta já dormindo, eu estava ainda acordada e, de repente, escutei aquele barulho e pareceu, assim, fogo, fio estourando, sabe? Eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, é o poste que caiu, que a gente há muito tempo está com medo desse poste aí. Aí meu marido levantou, o que foi? Porque eu gritei. O que foi? Foi assim, o poste caiu. Quando minha filha e meu marido saíram, viu que a gente estava trancado com o carro e o portão. A minha filha, não pai, não sai para fora não, pode ser bandido, perigoso, não sai para fora não. E aí já juntou os vizinhos, já começou a bater, a rebentar os estroços do portão, essa parede aqui foi rebentada. Esses vídeos, registrados logo depois do impacto, mostram como o veículo ficou preso e, por pouco, não invadiu ainda mais o terreno da família. O portão, o muro da frente e uma parede onde ficava um cômodo vieram abaixo. Olha a situação daqui de casa. O carro entrou aqui dentro. Para os policiais militares que atenderam a ocorrência, a dona do carro, de 52 anos, disse que jantava na casa de um amigo, quando o alarme do automóvel disparou. O amigo foi verificar e, segundo consta, viu que alguém estava tentando forçar a entrada no veículo, numa tentativa de furto. Ele gritou e o tal suspeito teria fugido em uma moto. Foi nesse momento que o carro desceu a ladeira sem controle. Dona Laucimira e a proprietária do carro não entraram em acordo. Veio a moradora, chorou aqui na porta e falou que não tinha condições de arcar com o nosso prejuízo. E aí ela perguntou aos policiais se ela podia entrar com a ação contra mim. Os policiais falaram, não, vocês têm que tentar resolver amigavelmente, porque se vocês não resolverem amigavelmente, a dona da residência tem que entrar com a ação civil contra a senhora, para a senhora armar. E ela, mas eu tenho que ir na polícia civil para resolver. E aí ela, você quer que eu faça o quê? E aí eu falei, vamos resolver legalmente, eu não tenho condições de arrumar, minha casa é humilde. O carro, que não tem seguro, também ficou destruído e ainda permanece no local. Nós procuramos os moradores, mas não tinha ninguém em casa. Um prejuízo que ainda nem foi calculado. Foi só danos materiais, mas também é um dano material que eu não sei de onde vai sair, não sei de onde que eu vou tirar, não sei, começa a falar e já me bate um desespero, que eu ainda não consegui nem chorar, porque a cabeça vai a mil, né? A senhora ainda está tentando digerir essas informações, hein? É, é isso, minha filha trabalha também, teve que ir para o serviço, e tentando resolver o problema, né? Não sei, não sei dizer como é que vai ser. Obrigado. Obrigado.